Você que pediu a Sereça do Jaldo pra comer água, volume 2 Segura essa aqui Recordações não param de atormentar minha cabeça como o que passou Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou E me faz questionar se tudo que vivemos juntos acabou Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar, amar, amar Só que a minha vida não tem graça sem você E quanto tempo mais você vai demorar Pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar, amar, amar Só que a minha vida não tem graça sem você Se tocar mais uma, eu tomo a dose agora Por gentileza, maestro Puxa mais uma daquelas que machuca Chama Pra começar Eu apaguei todas as fotos do meu celular Depois te bloqueei Fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo que não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando por tu E eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu E eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu Saudade do teu corpo nu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando dor E eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu E eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu Aquela velha pergunta, né? Se é ex ou se não é Eu vou responder agora Eu tô bem, minha mãe também troquei de carro Fiz a viagem pro Chile Botei daquele EP pra uma casinha na Alphaville Materialmente o mais superado que existe Mas sentimentalmente Não vou mentir, tem uma pessoa Frequentemente na minha boca Mas tá em análise no coração Respondendo sua pergunta Se ela é minha namorada Não é não, hein? Não é não, hein? Ela é a próxima ex Sexualmente incapaz de fazer O amor que cê fez Enquanto cê não volta Vai ter próxima e a próxima e próxima Ex Sexualmente incapaz de fazer O amor que cê fez O amor que cê fez São só te amos que eu nunca amarei Até a próxima ex Até a próxima ex Seresta do Jaldo Pra comer água Volume 2 Avisa que o dono da sofrência acabou de chegar Segura! Não vou mentir, tem uma pessoa Frequentemente na minha boca Mas tá em análise no coração Respondendo sua pergunta Se ela é minha namorada Não é não, hein? Ela é a próxima ex Sexualmente incapaz de fazer O amor que cê fez Enquanto cê não volta Vai ter próxima e a próxima E próxima ex Sexualmente incapaz de fazer O amor que cê fez São só te amos que eu nunca amarei Até a próxima ex Aqui não pode parar Puxa uma no cabo da outra Chama! Que saudade, amor Tô sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro do meu coração E aqui dentro do meu coração ficou partido Tá doendo aqui na solidão Não perdo, não perdoa Não perdo, mas vive em sentir Volta logo pra mim Volta logo pra São Paulo Você me mostrou Me mostrou Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos Meu coração E aqui dentro do meu coração Meu coração tá doendo, não perdoa Mas vivem sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madri Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madri Avisa aí que o dono da sofrência acabou de chegar Jaldo Rodrigues Eu tô aqui Pegando cada eu te amo que você falou Juntando cons pra sempre que você gastou Num saco de lixo pra juntar lá fora e o caminhão levar Eu já gastei bem uns cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso daqui de casa O colchão eu já mandei lavar, mas o coração não lava Saudade sempre foi na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o mais da cabeça Saudade sempre foi na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Eu já gastei bem uns cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro pra tirar Pra tirar seu cheiro gostoso daqui de casa Pra tirar seu cheiro gostoso daqui de casa O colchão eu já mandei lavar, mas o coração não lava Saudade sempre foi na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o mais da cabeça Saudade sempre foi na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Chovendo na minha bochecha Chama mais uma Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei eu sei Que ele não vai te dar Aposto que um dia você vai notar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora em que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só uma ilusão Que não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado De te deixar na mão depois de ter atrasado E que não realiza suas fantasias Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está perdido Só eu mesmo sei das minhas dores E eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Eu só não quero dividir você Por ele ou eu Essa é a seresta mais gostosa do Brasil João do Rodríguez João do Rodríguez Em confundimento Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Ficou um vazio Ficou um vazio A insistir dentro de mim Tudo é tão errado Eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe um grande amor Não é bem assim que se desfaz Tu merece uma chance Peça muito mais Os sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão 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 No frio da solidão Jaldo Rodrigues Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez E não deu em nada Com você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceito Pensamentos absurdos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Nessa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo A falta de você E que me queira Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Essa é a seresta do Jaldo Pra comer água É sim Volume 2 Avisa aí que o dono da sofrência Chegou Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir cê joga fora Vai embora e diz que não deu Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Eu sei você quer desistir Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Prova um beijo meu Prova um beijo meu Prova um beijo meu A seresta mais gostosa do Brasil Que você vai ouvir em todos os paredões Chama, chama Quem lembra dessa? Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão Desce mais uma A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Essa merece uma dose Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer o amor Que me deu Diz Viva na Viva na Tiu da na H menor É raro, é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza que o meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Chama! Divaná, um matiudaná H menor Lamu, que bom rever você, meu amor Lamu, que bom sentir você perto de mim Lamu, que bom rever você, meu amor Lamu, que bom sentir você Divaná, um matiudaná Chama na zona H menor Seressa do Jaldo Volume 2 Avisa aí que o dono da sofrência chegou Jaldo Rodrigues Inconfortável Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as batidas do nosso coração E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem como te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você é real Por que você não vem Oh, sonho de amor Bora pro vazio nosso neto Tomar todas hoje Pense numa seresta top O dono da sofrência As noites sabem como te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você é real Por que você não vem Oh, sonho de amor O cabra que tiver com o coração fraco Mais ou menos Curtindo a seresta dessa É complicado Mas o neto não para não É uma música no cabo da outra Puxa Puxa Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, é isso, é isso, é isso, viu? Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Isso é isso, é isso, é isso, viu? Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, é isso, é isso, viu? Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Isso é isso, é isso, é isso, viu? Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga Tem mais uma pra vocês? Tem mais uma pra vocês? Não chore mais Sorri amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou eu Eu sou o sol A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar, calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar, calma Jaldo Rodrigues, inconfundível Eu sou o sol cercando a chuva Do seu olhar Sou eu quem cuida, eu te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar, calma A sua insegurança não te leva a nada Amar, amar você até você se amar E me amar, calma O dono da sofrência chegou Mais uma Vai Essa é o tipo da música que você ouve Mas é impossível não tomar um ano Eu sou o amor passageiro Que está passando em sua vida Eu sou o amor Sou mais uma saudade Que nunca mais será esquecida Agora é hora de levantar o copo Agora canta, diz Se você quiser me amar, calma Se você quiser me ame Agora só, agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora só, agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Avisa aí que o dono da sofrência Acabou de chegar Simbora Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Vamos embora Se você quiser me ame Agora só, agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora só, agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Mais uma vez Mais uma vez Se você quiser me ame Agora só, agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora só, agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame Agora só, agora ou nunca mais Se você quiser me ame Agora só, agora ou nunca mais